Sétimo mandamento, não roubarás. O ladrão é considerado uma das criaturas mais desprezíveis. Ladrão é todo aquele que toma de outrem algo de sua propriedade, sem seu consentimento. Nisso reside a explicação. A fim de cumprir corretamente o mandamento, nada terá de fazer o ser humano além de distinguir sempre com clareza o que pertence a outrem. Isso não é difícil, dirão todos imediatamente. E com isso já o colocam de lado. De fato, não é difícil, como no fundo, todos os dez mandamentos não são difíceis de serem cumpridos, contanto que se queira realmente. Sempre será condição essencial, porém, que os seres humanos os conheçam corretamente. E isso falta a muitos. Já refletiste, para poder cumprir, o que constitui realmente propriedade de outrem, da qual nada deves tomar? É o seu dinheiro, as suas joias, o vestuário, talvez também casa e propriedade, incluindo o gado e tudo quanto dela faça parte. Não consta, porém, no mandamento, que o mesmo se refira unicamente a propriedades terrenas, de matéria grosseira. Pois existem valores ainda infinitamente mais preciosos. A propriedade de um ser humano pertencem também a sua reputação, o conceito de que goza na sociedade, os seus pensamentos, o seu caráter e ainda a confiança de que goza perante terceiros, se não de todos, ao menos perante este ou aquele. Chegados a este ponto, muito orgulho de alma perante o mandamento, já terá diminuído sensivelmente. Pois, pergunta-te. Jamais tentaste, talvez por boa fé, solapar a confiança que uma pessoa goza perante outra, com advertência de cautela ou até soterrá-la totalmente? Assim, agindo, roubaste literalmente aquela que era a depositária dessa confiança, pois tomaste-a dela, ou pelo menos tentaste. Também terás roubado ao teu próximo, se, sabendo algo a respeito de sua situação, ou tiveres comunicado a terceiros, sem sua anuência. Disso, poderás verificar como estão gravemente enredados nas malhas da culpa, todos aqueles que procuram transformar esses assuntos em negócio, ou que se dedicam a isso profissionalmente, como as agências de informações ou similares. Esse auto-enredar acarreta, como consequência de tais atividades e das transgressões constantes do mandamento divino, uma rede tão enorme que tais pessoas jamais poderão libertar-se, ficando entregues à condenação, pois estão mais sobrecarregadas do que qualquer ladrão ou assaltante material. São, também, culpados e equiparados a cúmplices, aqueles que auxiliam e estimulam tais negociantes, na sua pecaminosa atividade. Qualquer ser humano íntegro e honesto, quer particular, quer negociante, possui o direito e o dever de exigir esclarecimentos diretos, e, se preciso, documentos que o elucidem, de todos aqueles que lhe submetem qualquer solicitação, a fim de que possa decidir até que ponto poderá confiantemente atendê-los. O cumprimento deste mandamento ainda faz com que a intuição desperte cada vez mais, e suas faculdades, uma vez estimuladas, sejam libertadas. O ser humano adquire, assim, o verdadeiro conhecimento da natureza humana, o qual, apenas por comodismo, havia perdido. Perde, pouco a pouco, o caráter mecânico e inanimado, tornando-se novamente um ser humano vivo. Surgem verdadeiras personalidades, ao passo que as criaturas massificadas, agora cultivadas, tendem a desaparecer. Daí-vos ao trabalho de meditar profundamente a esse respeito. Exelai para que, no fim, não encontreis muito transgredido precisamente este mandamento, nas páginas de vosso livro de culpas.